O mês de outubro é conhecido pela campanha Outubro Rosa. Chama a atenção para a luta contra o câncer de mama. Pensando nisso, a ABB programou temas para falar da saúde da mulher à luz da psiquiatria, colaborando para esta campanha. Uma das épocas mais vulneráveis para as mulheres é o período pós-parto, marcado por alterações biológicas, psicológicas e sociais. A disforia puerperal é a mais comum, atingindo de 50% a 85% das mulheres. Mas casos mais graves existem e precisam de atendimento. A exemplo da depressão e da psicose pós-parto, que acometem 13% e 0,2% das puerperas, respectivamente.